Fiz captação de óvulos em dezembro, só tive 5 óvulos, tenho 30 anos, quando temos 30 anos temos uma expectativa de reserva ovariana muito grande e o médico diz que a pouca quantidade foi devido a síndrome de ovário policístico. Tem vínculo, ou seja, tem relação. Olha, quando você tem síndrome de ovário policístico a quantidade de folículos às vezes é muito grande e teu médico tem que cuidar de uma maneira diferente e ele não consegue aproveitar todos. Então quando você tem síndrome de ovário policístico a estimulação para fertilização em vidro tem que ser definida para teu perfil hormonal, para tua reserva ovariana, para que quando ele chegue ele consiga aproveitar uma quantidade muito boa. Então sim, posso ter ovário policístico e ter pouquíssimos óvulos maduros? Sim, é um problema técnico que é super frequente que aconteça porque o preparo ou a expectativa não era que você tivesse tantos folículos o médico tem que tomar decisões durante um tratamento que ele não preparou para uma mulher com ovário policístico então aí mudou muito o protocolo, mudou muito a conduta e aí ele ficou só com pouquíssimos óvulos. Então se você poderia engravidar com 5 óvulos e 30 anos você conseguiu uma gravidez com altíssimas chances mas é muito melhor quando teu médico já sabe que você tem ovário policístico, já mediu teu hormônio antimileriano ele já tem e se prepara para isso para que ele possa ter 10, 15, 20, 30. Às vezes por mais que a gente não consiga tantos óvulos pelo menos estamos preparados para uma FIV de uma paciente com síndrome de ovário policístico ou com ovário policístico faremos um preparo, ou seja, uma estimulação focada nesse perfil hormonal e é aí onde nós vamos ter melhores resultados. Por isso a individualização é importantíssima. Qual a relação de baixo peso com os ovários policísticos? A grande maioria das mulheres elas têm uma tendência ao sobrepeso porque a resistência insulínica então a glicemia termina ficando mais alta, mas o baixo peso pode ser uma questão metabólica ou nutricional não necessariamente relacionada ao ovário policístico. Sobretudo conhecendo algumas pacientes, o ovário policístico corresponde com alta reserva ovariana. Mas você sabia que muitas mulheres são diagnosticadas com síndrome de ovário policístico porque elas não ovulam e na verdade elas não têm uma alta reserva ovariana senão que elas têm uma reserva ovariana baixíssima? Ou seja, às vezes quando você vê uma mulher nova e ela tem ciclos muito longos o ginecologista pode dizer você tem ovários policísticos e na verdade ela tem uma baixíssima reserva ovariana tem poucos folículos e quando tem poucos folículos, como não está todo mês temos folículos para ela ter seu ciclo regular, ela tem ciclos longos. Mas o ginecologista não pensa que essa mulher possa estar com uma reserva ovariana mínima como se fosse quase na menopausa. Eles acreditam que síndrome de ovário policístico que é o mais frequente. Então muito cuidado para definir, para confirmar. precisamos também fazer uma reserva ovariana ou pelo menos ter um ultrassom com muitos folículos para que a gente possa definir, olha, vemos muitos folículos, ciclo irregular? Sim, ovário policístico. Ah, ciclo irregular não menstruou com frequência? Temos mínimos folículos? Cuidado, tua reserva ovariana pode estar comprometida. Tenho diagnóstico de síndrome de ovário policístico e baixa reserva com ciclos irregulares. É possível fazer FIV? Qualquer mulher que tem ciclos menstruais, por mais que sejam um pouco irregulares, elas podem fazer FIV. O importante é que você entenda duas coisas. Primeiro, ovário policístico, os cistos são folículos. E poli quer dizer que tem muitos. Então tem muitos folículos, que o ultrassomogravista chama de cistos. Mas uma mulher que tem muitos folículos policístico ou polifolículo, ela não tem uma baixa reserva ovariana. Então se você tem diagnóstico de baixa reserva ovariana, é totalmente contrário a ovário policístico. Doutor, mas eu posso fazer FIV? Sim, pode fazer fertilização in vitro, só que tua fertilização in vitro tem que ser direcionada para tua reserva ovariana. E se você está com um médico que acredita que tem ovário policístico, ele diz, você tem baixa reserva ovariana e você tem ovário policístico, e é ele quem vai fazer uma FIV, eu sugiro procurar uma segunda opinião, porque estamos com uma divergência. Ele pode tentar te estimular para um tipo de perfil e você tem um perfil totalmente diferente. Hormônio antimileriano é que vai nos dizer se você tem uma reserva ovariana normal, abaixo do normal, baixa reserva ovariana, ou acima do normal, correspondente com o ovário policístico. Então, muito cuidado, reserva ovariana e hormônio antimileriano é um dos pontos que servem para a gente tirar essa dúvida, se você está com essa dúvida de ovário policístico versus baixa reserva ovariana, por causa do teu ciclo irregular. Doutor, eu tenho diagnóstico de síndrome de ovário policístico, meu médico falou que eu poderia ter uma hiperestimulação na FIV, na fertilização in vitro. Totalmente correto. Quando a gente sabe que temos uma reserva ovariana, como falei para vocês, o hormônio antimileriano nos ajuda a saber a reserva ovariana. Ele pode estar abaixo do normal, pode estar normal, pode estar acima do normal. Quando nós temos uma reserva ovariana acima do normal, se nós vamos estimular, vamos aplicar injeções ou tomar comprimidos de injeções para que você consiga ter mais folículos sem esse churrisco de que você tem uma quantidade exagerada. Ou seja, mais do que 20 folículos, isso corresponde com um aumento do risco de hiperestimulação, ou seja, o aumento de risco da síndrome de hiperestimulação ovariana. Hoje, graças a Deus, a grande maioria dos especialistas e a grande maioria dos que vão ter experiência, eles sabem como lidar com isso e o principal para evitar isso é saber exatamente como antes de você estimular o que você tem de expectativa, quantidade de folículos iniciais, hormônio antimileriano, idade, e aí a gente define qual vai ser o protocolo e protocolo quer dizer a maneira de usar os medicamentos e as dosagens de medicamentos que nós vamos utilizar. Na nossa clínica, a gente utiliza muitos medicamentos, os protocolos que são de estimulação mild, ou seja, uma estimulação mais suave, especificamente direcionada para mulheres que têm um excesso de folículos para que elas não tenham a síndrome de hiperestimulação, que elas não tenham 45 óvulos, que na verdade termina ficando só com 3, 4, 5 óvulos, porque essa quantidade realmente não termina sendo todos de qualidade, nós vamos individualizar as dosagens para que elas tenham quantidade suficiente, qualidade boa e evitar o risco de hiperestimulação, que a hiperestimulação ovariana é uma quantidade exagerada de óvulos, ela dá muita dor nas mulheres, dificuldade de respiração, elas têm líquido no abdômen, dificuldade para andar, realmente uma complicação um pouco mais rara, mas que a gente hoje consegue, quando bem preparados, bem avaliados, conseguimos prever e definir realmente qual é o protocolo ideal.